Música Olá, contribuinte, e será o seu tudo, o primeiro, três aparelhos de ar-condicionado. O primeiro aparelho, a equipe aqui da Secretaria de Finanças fará a conferência e darmos continuidade, agora o sorteio de três aparelhos de TV 43 polegadas. Eu sou a equipe que vai conferir, e passamos agora ao sorteio de uma moto Yamaha Factor, zero quilômetro. Agora é a moto, zero quilômetro, e a Yamaha Factor, zero quilômetro. A moto também é a primeira vez sendo sorteada no concurso, IPTU dá prêmios, uma moto Yamaha Factor. E passamos para a conferência. Dica aqui que você vai soltar o outro, né? Não? Não, obrigado. Não, você tem essa porquê? Faz uma foto. Porque... Não, por isso não. Você tem que ficar aqui, porque quem vai pagar... Ah! Parquinhos, é isso aí? Não, por isso que eu sou dele, ele tem que ter uma economia guardada, porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Não, eu tenho dinheiro. Não, eu tenho dinheiro. Então, aí você... Aí eu me mando a chave. Agora qual que é o treino? O que? O que? Não, eu vou... Vou ler o nome aqui dos contemplados com os aparelhos de ar-condicionado. A senhora... Todos em dia, está conferido já, feito a auditoria pela equipe da Secretaria de Finanças. A senhora Marta Rocha Bianco, bairro Jardim Concórdia, primeiro aparelho de ar-condicionado. O senhor Sebastião Silva Oliveira, da Vila Bandeirantes, e o senhor Celso Eugênio de Carvalho Coelho, da Vila Aimoré. Os contemplados com o prêmio aparelhos de ar-condicionado. Com os televisores, são 43 polegadas, foram contemplados o senhor Marcel Chacha de Melo, do bairro Santa Fé. O senhor Clemente Costa Filho, do bairro Coronel Antonino, e a senhora Sandra Regina dos Santos, Jardim Batistão, contemplados com os televisores. A moto já tem, está tudo ok? O meu sortudo com o prêmio, uma moto Yamaha Factor. O senhor Álvaro Gomes de Castro, bairro Copa Fé, contemplado. Agora o sorteio é um automóvel, zero quilômetro, Renault Quidi, no ar e direção. Obrigado. 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 O senhor Justiço by Miss Esp mereou que aparelhos de ar-condicionado. Sessenta de soteado, um automóvel zero quilômetro, Renault Quidi. Sim, aqui vamos passar para a conferência Vamos aguardar aqui a conferência Feliz lado, sortudo Contribuinte Será que está tudo ok pela equipe? Está ok? Sim, estou bem-dia com a IPTU, senhor Hério Não, é R mesmo, prefeito Hério P Lima Do residencial Novo Amazonas Felizado com um veículo zero quilômetro Vamos aguardar a ligação Vamos aguardar a ligação Quem fala? Fala com quem? Com o seu Hério Oi, meu Oi? Tudo bem, senhor Hério? Tudo bem, como é? É Hério Ah, quem está falando com o senhor é o prefeito Marquinhos Trades Tudo bom? É, muito bom, eu moro com ele Amém Nós estamos fazendo o sorteio dos prêmios do IPTU Ah E o seu nome foi sorteado E o senhor acaba de receber um veículo zero quilômetro Não, olha aí Mas isso aí não é o trote não Não, não é o trote não Bom, agora o senhor recebeu o prêmio Eu quero saber o seguinte Posso perguntar? Ah, eu tenho que perguntar Mas a voz, a voz Não, o senhor me conhece? Não, o senhor não Um dos do Marquinhos eu conheço principalmente Então, sou eu que estou falando com o senhor Bom, o senhor tem que responder a pergunta para mim, tá? Vai responder ou não? Ah, mas se for possível, eu falo Não, posso responder, claro não Tá, o senhor pagou a taxa do lixo? Se eu paguei? É Ah, paguei Graças a Deus Então, tá bom Ó, seu Hélio O senhor vai O senhor que foi sorteado É o Marquinhos Strade mesmo que está falando com o senhor O senhor foi sorteado Acaba de ganhar o automóvel zero quilômetros, tá? Nós vamos entrar em contato com o senhor O senhor vim receber o prêmio Aqui das nossas mãos, tá bom? Tá bom Não é pegadinha E nem é brincadeira, tá? Eu estou aqui Muito obrigado, então É de boa Eu estou Vai para esse tempo que é verdade Então Eu estou Eu estou acordando É verdade, sim, tá? Eu estou acordando, doutor Tá bom, então Um abraço para o senhor Deus se abençoe, viu? Amém Bom final de semana Senhor, muito obrigado Deu abençoe, senhor Na família Parabéns Obrigada É isso, senhor É ele Contemplado com o veículo zero quilômetro Virá retirar o prêmio dia 15 de agosto Quando acontece o segundo sorteio do IPTU da Prêmios Agora o sorteio da viagem Vamos lá Primeira vez também O IPTU É um prêmio extra Uma viagem com tudo incluso No resort para a costa do Sauip na Bahia Com direito a um acompanhante com sete diárias Que podem ser resolvido no prazo de 120 dias Após o sorteio de hoje Sorteado Vamos ver aqui Com a equipe da Secretaria de Finanças Da Prefeitura Está ok? Com o IPTU em dia Vamos ligar a moto primeiro Depois Passaremos aqui o mundo contemplado com a viagem O prefeito também vai fazer uma ligação E contemplado com a moto E a marra Também primeira vez Sorteada pelo concurso IPTU da Prêmios E a marra É um pedido com a moto Mais uma tentativa, contemplada com a moto e a barra. Tudo ok, também tudo correto, IPTU em dia. Vencedor Luzimar Cleide de Souza, do Jardim Itamaracá. Contemplada com a viagem com tudo pago na costa do Saúl e do Bahia. O prefeito também fará a ligação, a contemplada com o prêmio. Não pagou a conta, não pagou a conta. A pessoa não pagou, não recebe nem liga. A pessoa não pagou, não pagou. Obrigado.